Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes. Manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Dessa vez não é uma skin nova, é a skin da Escorpião. Essa skin aqui em comum, de 800 V-Bucks. Ela é muito bonita, cara, eu gosto bastante. Ela é a mesma skin que a jogadora, a artilheira graciosa, que eu mostrei no vídeo de ontem. Eu acho uma personagem legal. O cabelo dela combina com a cor da roupa também. Eu acho ela bem bonita, gosto bastante. No caso, a minha já tá comprado, porque eu comprei ela quando lançou. Eu vou tá usando ela com a picareta de divergente, que como sempre, combina com tudo. Vai ficar perfeita com ela. Envelopamento, cara, eu acho que esse aqui vai ficar bom. Ou o da madeira. O da madeira acho que também vai ficar legal. Então, tem esse aqui também, né? Esse talvez fique legalzinho também. Vou colocar esse aqui e vou colocar o da madeira também, pra gente ver os três, como fica. É isso, manos. É uma skin simples. Sem mochila. Eu gosto bastante dela, porque ela é bem clean. E é isso, manos. Eu vou puxar lá pra gente ver ela em game e já volto. Então, manos, cheguei aqui. Essa é a skin em game. Ela é bem simples, como eu falei pra vocês. É bem bonita. Acho ela bem legal. Gosto bastante. Eu gosto de skin nesses estilos, assim, mais... Sei lá, exército, mais soldado. Acho bem legal. E ela é simples, né? Skin simples sempre é legal. A picareta, como eu falei pra vocês, ficou perfeita nela. Gosto bastante dela com essa picareta. Gosto bastante dessa picareta. Eu uso ela em praticamente tudo. Ela fica bonita com tudo. E essa é a skin, manos. Eu acho que vale a pena comprar. Skins de 800 V-Bucks, na minha opinião, sempre valem a pena. Porque sempre são bonitas. Sempre são simples. Principalmente pra quem gosta de skins simples. E bora ver aqui como ficam os envelopamentos. Tem aqui o fibra de carbono. Fica bem legal, como eu imaginei. Gostei bastante. Tem o rebite, que é o da trajetória. Fica legal, mas não tanto. Ele combina com aquela faixa azul que ela tem ali no braço, mas só isso. Não usaria. E tem aqui o da madeira. É, eu acho que, na minha opinião, o da madeira fica melhor. Combina mais com ela, gostei mais. Essa é a skin mirando em pé. E abaixada. Não atrapalha nada na sua mira, porque ela é simples. É bem, bem simples. Não tem nada demais. E é isso, manos. Não tem muito o que mostrá-la. Não tem mochila, não tem nada. A picareta também eu já mostrei várias e várias vezes pra vocês. Que é a picareta que eu mais gosto. E é isso aí. Bora lá ver como ela fica com as mochilas. Porque várias mochilas ficam legais com ela. Já volto, manos. Então, manos, cheguei aqui. Agora bora ver como ela fica com as mochilas. Várias mochilas ficam legais com ela, porque ela é bem simples. Tem a katana do Lupino. Também fica bem bonito com ela. Bolsa do Zenit. Asas da Luxo na cor prata. Também fica bem legal. E na cor dourada. Acho que combina um pouco mais com ela. Tem o laço da Ursa. Também fica muito legal. Asas do Anjo Caído. Asas da Arque. Capa do Magnus. Na minha opinião, é uma das melhores nela. Fica bem simples. Cadeado do Prisioneiro. Bolsa do Raptor. Barbatana do Senhor Mordiscadinha. Eu acho que é uma das melhores com ela também. Porque ela tem aquele detalhe azul ali no braço e na perna. Então fica bem bonito. Bambu da Panda. Asas do Anjo Congelado. Asas do Anjo Congelado. Bolsa da Skin Feminina do Salve o Mundo. Bolsa do Robomira. Capa do Visitante. Mochila do Rex. Escudo do Cavaleiro Negro. Escudo da Cavaleira Rubra. Escudo da Cavaleira Rubra Congelada. Bolsa do Corvo Congelado. Bolsa do Deep Freeze. Bolsa do Primeiro Pacote da Twitch Prime. Mochila da Skin Masculina do Salve o Mundo. Cubo do Fogo Frio. Capa do Ragnarok. Bolsa do Voyager Sombrio. Capa do Ice King na cor dourada. Fica bem bonita com ela. Branca. Preta. E azul. Também fica legal. Por causa do detalhe azul ali. Maleta do Coringa. Cuco do Quebranoses. Saco de Pirralhos do Krampus. Guitarra da Power Short. Escudo do Algos. Tanque de Peixes do Leviatã. Tubo de Gás do Caçador dos Céus. Bolsa da Vanguarda Escura. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Balde de Ferrugem. Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços. Bolsa dos Astronautas. Asas de Morcego. Biscoito da Skin da Biscoita. Também fica bem legalzinho com ela. Boia do Salva-Vidas. Caixa de Som do Mr. Mullet. Bolsa do As dos Alpes. Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços. Bolsa de Dinheiro da As. Bolsa de Guloseimas da Zoe. Bolsa do Artilheiro Estelar. Paraquedas do Wingman. Cofre do Pilantra. Cama Leão. Capa do Venturion. Cubo de Gelo do Trog. Também fica bem legalzinho. Ovo de Páscoa da Skin Masculina dos Coelhos. Escudo do Cobalto. Bolsa do Marreta. Essa mochila fica perfeita com ela. Combina totalmente com o estilo dela. Bolsa do Agente Corrupto. Capa do Vampiro. Não vou rodar para não bugar. Capa da Bela Dona. Capa da Chapeuzinho. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Disco Galáctico do Galaxy. Bolsa do Segundo Pacote da Playstation Plus. Mochila da Peste. Bolsa do Mago. Caixa de Pizza do Tomate. A Bolsa do Mago até que fica legal nela. Dragão na Cor Verde. Rosa. E Azul. Churiquém do Pé de Neve. Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos. Bolsa do Racivate. Cachorro de Madeira na Cor Dourada. Pirata. E Padrão. Lobo na Cor Congelada. Caveirão. E Cinza. Katana e Kunai. Essa mochila sempre buga. Ficou legalzinho nela até. Hamster na Cor Marrom. Rosa. E Beige. Batata Frita do Hamburgão. Boia do Passe de Batalha. Bolsa do Segundo Pacote da Twitch Prime. Capa do DJ Lhama. Cachorro na Cor Marrom. Cinza. E Beige. Bolsa do Arquétipo. Mochila da Rebeldia. Portal Fantasma na Cor Azul. Também fica muito, muito lindo com ela. E na Cor Verde. Portal Mestre. Presente Perfeito. Retaguarda. Também fica bem bonito com ela. Respirador. Também combina. Fica legal até. Raspadinha. Boneco de Neve. Raposa na Cor Camuflada. Combina bastante com ela essa raposa. Preta. Espera aí que ela está ali dentro. E Padrão. Bolsa do Maverick. Também fica bem legal com ela. Jarra de Pães da Eide. Bolsa do Patrulheiro de Triagem. Biscoito dos 14 Dias de Fortnite. Tampa de Lixo do Reaproveitado. Essa tampa eu acho bem legal em skin simples. Então, na minha opinião, fica bom. Mochila do Atacante do Kumi. Trevo Verde do Passageiro Sortudo. V6 na Cor de Leão. Onça. Chacal. Ficou bem legal com ela. E Rinoceronte. Também ficou legal. Violão do Maluco Beleza. Bolsa do Detetive de Roupa Preta. Abacaxi Musical. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais, como eu já mostrei para vocês. Coração Doce. Bolsa da Mestra Maki. Bolsa do Tumulto. Bolsa do Peixoto. Bolsa da Caveirinha na forma de Caveirinha. E na forma de Coração. Bolo de Aniversário. Bolsa da Air Hert. Globo de Discoteca. Lhama de Cristal na Cor Branca. Vermelha. E Verde. Mochila Embananada. Ficou perfeito com ela. Acho que na minha opinião é a melhor mochila para usar nela. Ela é bem simples, bem pequena. Bolsa da Dark Bomber. Naja. Também ficou bem legal. Mochila da Psyon. Mochila do Hipernova. Notebook da Perita. Calculadora do terceiro pacote da Playstation Plus. Bolsa da Trajetória. Raquete de Tênis da Voleadora. Raquete de Tênis da Voleadora. Paraquedas do Maximilian. Mochila de Tênis da Voleadora. Mochila de Tênis da Voleadora. Pequeno Kevin. Mochila padrão. Bolsa do Reflexo. Mochila do Pacote Afivelado. Fica bem legal também. Guirlanda de Natal. Mochila do Passe de Batalha. Pote de Ouro. Também fica bem legalzinho. Mais uma mochila do Pacote Afivelado. E por último, outra mochila desse mesmo pacote. É isso aí, manos. Como eu disse para vocês, muita, muita mochila. Fica legal, mas na minha opinião a melhor é essa aqui. Eu nunca tinha olhado ela com essa mochila. É muito bonito, cara. Essa mochila é muito cleanzinha, muito bonitinha. E é isso, manos. Esse foi o vídeo. Essa skin é muito bonita mesmo. Na minha opinião, vale muito a pena. A versão masculina dela se chama Tatu. É aquele japonesinho de Moicano. Mas ele eu já não acho legal. Prefiro a escorpião mesmo. E é isso aí, manos. Deixem o que vocês acharam. Se vocês gostam dessa skin. Deixa o like para dar aquela ajuda. E se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, manos. E tamo junto.